Eita! Gente, hoje eu vou passar o dia inteirinho na escola, porque eu vou ter a minha apresentação de dança. Eu tô muito mais muito animada, porque eu já tô planejando essa apresentação de dança, eu e minhas amigas, né? Faz umas duas semanas, gente, de muito mais muito ensaio, quase diariamente, e hoje finalmente é o dia. Então, confesso que tô nervosa, mas eu quero mostrar tudo pra vocês, pra vocês poderem passar o dia inteirinho comigo, porque hoje o dia promete. Então, se você já quer acompanhar tudo, já clica no gostei, hein? Já tô te esperando, clica aí. Três, quatro, dois, um. Clicou, não gostei? Gente, eu vou falar. Eu tô te achando muito profissional com esse like, Bela. É que eu também tinha que eu ensaiei tanto mais, tanto. Olha, spoiler pra dança aí. Olha aí, eu dando spoiler pra vocês. Não, isso é... Eu tô com medo. Eu tô com medo desse spoiler. Espera aí, gente, porque é muito bom. Eu tô muito nervosa, isso vai cair o like, imagina. Não, não vamos falar pra não... Vamos falar pra não atrair. Tu segura esse like direito, minha filha. Ai, que grandão. Ele é gigante. Mas vamos que... Eu vou arrumar essa mala, porque as meninas estão todas na escola. Sendo que eu ficar encarregada de levar o cachorro. Já já explico pra vocês isso, mas basicamente já tenho que... Vamos começar arrumando a mala. Gente, eu vou passar. Literalmente, tipo assim, vou morar na escola hoje. Então, já tenho que pegar aqui várias coisas. Vou começar colocando meu casaco, porque, gente, a gente vai usar uma sala como camarim. E sala de aula é muito frio, então já estou preparada. Vou pegar também minhas toalhas. Tu vai tomar banho na escola, Bela? Eu vou tomar banho na escola. Eu e mais 14 meninas da mesma época. Não, Bela, me conta. Hoje vai ser uma vibe. Aí, eu também estou usando esse tênis. A gente vai passar a manhã ensaiando. Então, esse aqui é meu suprim de ensaio. Minha chinela, pra poder tomar banho e usar depois do banho. E o meu tênis de apresentação tá secando, porque ele era branco e tava limando. A gente colocou pra lavar ontem, tá ali. Olha só, se não me engano. Só foi embora, né? O sol que eu... Não tá tendo no momento. Ai, gente, nesse saquinho aqui tem tipo um meia, essas coisas assim que precisa levar. Temos aqui coisa de cabelo, porque, gente, eu vou fazer babyliss na escola. Não, eu sei que hoje eu vou fazer de tudo nessa escola. Então, eu peguei aqui várias dessas coisinhas de prender cabelo. Eu tô com medo do tempo não dar de quantas coisas que você vai fazer nessa escola, minha filha. Ai, temos a blusa do Barcelona. Gente, essa blusa é parte da coreografia. Outra spoiler, mas eu também fiquei encarregada. Eu não sabia disso. Você sabia? Não. Você achou que eu tava levando uma blusa do Barcelona e interessada com o meu amigo por quê? Não sei. Por algum tipo de mal. Quem é que vai usar essa blusa? Não vai usar, vai ser só se assegurar, Daniel. Mentira! Sério? Sério! Aqui temos a necessaire de make. Gente, ela não cabe mais... Não, tá muito, muito, muito empurrada. Muito o quê? Tá muito socada lá dentro. E aqui temos a necessaire de skincare pro banho, roupa pra depois do banho, caixinha de acessórios, sabonete de rosto. Aí, babyliss. Gente, babyliss vai ser necessário. Eu tô com muito medo do babyliss não ficar, por causa que a gente combinou parte do nosso figurino e as meninas sarem de cabelo ondulado. Aí, tripé, iluminação. E por último, mas não menos importante... Tocada! Eita! O leque. Ah, eu acho que o leque eu já vou deixar mais fácil, mamãe. Não, filha, tu vai deixar mais fácil. Eu vou ensalhar. Mas aí você perde esse leque no meio do caminho. Leva na mala, que a gente tem que levar a mala, a iluminação, o caixote. Mas olha, quando eu chegar, a única coisa que eu vou fazer vai ser ensaiar. Vou precisar do caixote e do leque fácil. Então manda bem aqui, meu irmão. Ah, tá. Eu abro a mala lá. E já tô com medo, porque ela vai entrar na escola com uma mala. Ela quer levar... Agora a mala, eu vou chegar na escola com a mala, com o caixote e com a minha ring light. Minha mãe falou, minha filha, não precisa levar a ring light. Falei, mamãe, precisa. Precisa, porque quando eu for me arrumar, eu preciso de luz, eu preciso gravar com medo. Claro que eu preciso. Então, estou levando a ring light, a mala e o caixote. Meu Deus. Aí eu sou muito apegada com essa mala. Vocês já sabem que essa mala é minha companheira. Então, vamos colocar tudo no carro. Que eu vi, gente, você sou eu. Porque indo pra escola, literalmente, com uma mala inteira pra poder passar o dia, não lembro lá. E uma ring light. E fora que ainda vai ter que caber um caixote aí, né, Bela? É verdade. Mas é um problema de cada vez. Cheguei, gente. Aqui onde eu vou pegar o caixote. Eu achava que era bem levinho. Acabei de perceber que não era bem levinho. Mas é um tantão de madeira. Como é que vai ser levinho? Vai, mamãe. Nós já conseguimos. Nossa, é muito pesado, na verdade. É por causa que estavam os meninos levando a maior facilidade do mundo. E vocês tiram e colocam. E ó, deve ser levinho. Vamos colocar aí. Tu vai fazer alguma coisa em cima desse caixote? Nós já estamos dando muitas coisas pra vocês, hein? Já estamos sabendo de tudo. Acabamos de chegar, gente. Chegando aqui na escola. Com eu, meu caixote, minha mala e meu ring light. Gente, é o kit da Bela. Eu esqueci o leque e a garrafa. Meu Deus, tu ia esquecer do leque. Não, mas ia ficar aqui. Então, pronto. O leque e a garrafa. Gente, eu não acredito que tu ia esquecer esse leque. Eu não ia esquecer o leque, mano. Pelo amor de Deus, cuidado. Eu vou com a linda. Oi. É o teu fã. Oi. É teu fã. Oi. E agora, como a gente faz? Tem que chamar alguém pra te ajudar. É, eu vou ligar pra lá. Gente, a gente falou hoje. Tão uma animação. Mas ó, eu pedi pra uma que foi de navidade. Já levou o caixote pra quadra. Já deixei minhas coisas ali junto com as de todo mundo. Porque as minhas me disseram pra correr pro banheiro. Que elas estão fazendo as provas dos figurinos. E parece que deu meio ruim os figurinos. Então, vamos ver pra agora. Bom dia. O que foi essa cara? Deu ruim pra serra? Deu ruim, gente. Ai, gente, parece que... Bom dia. Gente, eu dei aqui agora. As meninas estão doidas. Mas parece que a costureira se confundiu. E deu bem ruim o figurino. Agora, o meu ia ser vermelho. E acabou dando certo. Só que saiu. Eu tô sem top. A gente tá tentando ver. Resolver. Mas, gente, já tá aqui. Apenas do set. Assim, já começou com o stress. Mas vai dar certo. Tô tentando manter o timidinho. Porque acho que vai dar certo. Ai, eu tô tentando avançar aqui. Peguei o meu figurino. Gente, não ficou perfeito. Mas, deu certo. Eu acho que resolve. Assim, não vai ficar coisa mais ideal. Mas resolveu. Eu também não vou ficar me expressando sobre. Porque eu agar minhas coisas. Porque minhas coisas estão literalmente jogadas. Pessoalmente que o caixote já foi. Já, já. A gente vai começar a ensaiar mesmo. Estamos todos aqui agora tentando pensar em uma solução, gente. Por causa que teve algumas meninas que a roupa nem entrou. Tipo assim, a terceira acabou mandando em todas do mesmo tamanho. E acabou que não tá cabendo em algumas. Então, as meninas estavam pensando em mandar. Ah, mas não sabemos se vai dar tempo. Na companheira vai dar de volta pra gente. Então, a gente tá tentando pensar em alguma solução. Ver se a gente pode ir pra alguma loja de roupa. Mas, realmente, a gente não sabe muito o que fazer agora. Todo mundo meio perdido e preocupado. Mas, vai dar certo. Tô tentando ficar o timidinho. Mas, vai dar certo. Estamos aqui agora esperando a nossa hora de poder ensaiar no caldo. Então, por enquanto... Vamos lá, bebas. Tô tentando ficar aqui. O jogo que tá tendo de vôlei. Aí, é o terceiro ano contra o professor. E, gente, tá muito divertido. Eles super superstitivos. Máticos. Máticos. Não dá certo ensaiar no palco. A gente só pode ensaiar depois uma hora, mais ou menos. E, ainda são... Ainda são 10h40. Então, a gente todas veio aqui pro terceiro andar. Que ela não dá mais alto do que vem. E a gente vai ficar ensaiando os passos. Pra poder ficar todo perfeitinho, bem sincronizado. Porque aqui veio pra ensaiar. Então, a gente não pode ensaiar no palco. Quando que tá ensaiando aqui mesmo. Até passar um tempo e a gente poder ir pro palco. Terminamos de ensaiar lá em cima. A gente conseguiu ajeitar, assim, os mínimos detalhes. Mas, agora, a gente é tipo assim. O que foi, foi. O que nós vamos fazer sobre. Aí, uma coisa que eu acho muito legal. Que eu tenho aqui nesse festival da minha escola. É que tenho solidariedade. O que cada turma tem que arrecadar o máximo. De ingredientes possíveis. Como se fosse pra cesta básica. Então, olha. Tipo assim, o primeiro 1. Aí, o primeiro 2. O segundo 1. E eu tô muito orgulhosa da nossa sala. Porque, gente. Olha o tanto. O tanto arrecadou. Foi muita, mas muita coisa. E, nossa. Eu acho isso muito mais legal. Porque acaba que a gente usa um momento divertido pra gente. Que é esse festival. Pra poder ajudar outras pessoas. E fazer outras pessoas felizes. Olha essa outra sala das outras séries. Que incrível. Gente, um tanto de comida arrecadada. Isso é muito maravilhoso. Olha que linda, gente. A Nama passou pra poder dizer oi pra vocês. Manda beijo pra todo mundo. Conseguimos o palco, gente. Liberaram. E agora tá perfeito. Porque todo mundo saiu da quadra. Então, literalmente, o palco só pra gente. Olha como é gigante. Agora, o problema desse palco, eu sinto. Ele é super comprido. Mas ele é fino. Tão vendo? Então, a gente ensaiou com um tamanho quase quadrado. Ele é bem retambular. Ah, e agora a gente vai ensaiar mesmo. E vai ser perfeito pra poder ver se passar maçãs. Agora sim, gente. Agora vai. Viemos aqui agora almoçar. Olha que delícia. A gente tava morrendo de fome. Sério, eu tava com muito, muito, muito fome. As mães aqui no sushi. E só algumas. Outras já comeram antes. Nossa. Fome. Tava grande almoçar. Delícia. Ai, que delícia. Essas comprinhas de doce. Gente, peguei um são de vals que eu tava desejando. E aí eu comprei uma barra de chocolate. Mas cabe a falar pra mamãe. Porque a mamãe tava faz um tempão. Me dizendo que, nossa, que vontade de comer barra de chocolate. Então, eu comprei pra ela. Mas eu vou comer agora esse são de vals. Gente, nossa. Tava com uma vontade de comer chocolate. Então, agora já terminamos de almoçar. Algumas das meninas já voltaram. Pra começar a ir tomando banho. E vamos voltar agora também. Mas antes, eu acho que as pessoas estavam querendo descansar um pouquinho. Porque como tá bem tranquilo de tempo. A gente tá todo mundo meio cansado, né? E quer guardar as energias pra hoje à noite. Tão decorando aqui agora a escola. Gente, tô colocando um monte de balão. Como se fosse cortina de balão em cima. E agora a escola, como tá, tipo assim, de tarde. Agora tá super vazia. Não tem quase ninguém aqui. A não ser as pessoas que estão aqui por causa da dança. Então tá tendo ensaio aqui no palco. Eu vou ficar ali sentada, gente. Comendo meu chocolate e assistindo o pessoal treinar. Que eu acho muito divertido ver todo mundo ensaiando sua própria dança. Fica incrível. Eu nem sei quem toma esse. Eu acho que é o nome lá. Eu não sei. Gente, aqui é a nossa rodinha assistindo. Assistimos um pouquinho dos ensaios. Gente, eu tô muito animada pra poder ver as outras danças. Porque tá tão legal. Mas tão legal que... Nossa, eu fiquei animada agora pra poder assistir os outros. Sendo que agora vamos subir. Pra gente poder ir pro nosso camarim. Antes a gente vai tomar banho, na verdade, né? Mas acho que... A gente vai tomar coisas. Subir? Não. Tomar banho. Por favor, nem mala que eu trouxe. Aí a gente tem um banho aqui embaixo. Se não, deixa eu ir lá pra cima. Porque eu acho que vai estar alocado. Eu acho que tem muita gente no banheiro. Que vão todas as salas tomar banho ao mesmo tempo. Começou, gente. Tá só no banho. A gente ficou com o banheiro pra gente mandar. Ai, olha que como é que tá. As meninas aqui organizando a mala e a coisa. E eu acho que assim... Gente, vocês já vão colocar roupa? Não, não. Não, acho que não. Não, né? A gente coloca depois pra colocar uma roupa normal e depois se troca. Banhadas e cheirosas, gente. Tô cantando no banho. Na verdade, a cara. Ela tava lá fazendo o show de canto dela. A gente vai agora subir pro nosso camarim. Pra gente poder fazer, tipo, make, cabelo e tal. A gente tá aqui, né? Algumas das meninas já subiram. E outras não tá me dando se trocar. Tomamos banho, gente. A gente tá esperando agora liberar a sala. Porque aparentemente só pode liberar a sala às três. São, tipo, duas e quarenta agora. Então, faltou bem pouquinho o tempo. A gente tá aqui, tipo, assim, no roedor da escola. Só esperando aprovarem. Eu tô ficando doidinha porque eu já quero, sabe? Eu não passei isso em que eu não fiz nada. Porque eu ia esperar a gente chegar na sala. Mas já já chega. Deu certo, gente. Eu quero a gente ficar na sala. E foi essa sala aqui com o nosso ano. Com a nossa turma. As minhas... As outras meninas estão vindo agora. Ah, agora a gente vai dividir com uma outra turma. Mas tá ótimo. Ali... Olha, eu tô aqui com a minha willy light. E eu vou organizar todo o meu cantinho. O cantinho tá todo pronto. E vou começar agora, gente, a fazer minha make. Sendo que o vídeo já tá longo demais. Então eu vou fazer outro vídeo da gente se arrumando. Pra gente se poder arrumar todos juntinhos comigo. Make, cabelo e look. Então, um bendinho, um bendinho, um bendinho de separação. E tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.